Oi pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast do curso Sistemas UFSC. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o repositório institucional, a nossa última unidade do curso. Várias perguntas sempre surgem a respeito do repositório institucional e eu quero responder algumas delas com vocês hoje aqui nesse nosso programa. E para começar, eu acho que é importante a gente entender qual é a finalidade do repositório institucional da UFSC. Bom, a primeira finalidade do repositório institucional é contribuir para o aumento da visibilidade da produção científica da nossa universidade. Ele também tem como objetivo preservar a memória intelectual da universidade e reunir em um único lugar, de forma virtual, eletrônica, a produção científica institucional e permitindo com que todo esse conteúdo seja disponibilizado a toda a comunidade por meio de acesso livre de conteúdos digitais. Além disso, o repositório institucional também visa ampliar e facilitar o acesso a toda essa produção científica, uma vez que fica disponibilizado na internet para todos. Uma pergunta que é frequente e que às vezes gera confusão quando um usuário, inclusive, quer solicitar um serviço de suporte é por que a gestão do repositório institucional se encontra na biblioteca universitária e não na CETIC. Como vocês sabem, existem os chamados para atendimento, para suporte dentro da CETIC, que para todos os demais sistemas da UFSC, que é a quem a gente deve reportar, mas o repositório institucional, quando você precisar de suporte, você deve acionar a biblioteca universitária. Mas por que exatamente, por que disso? Veja bem, até 2019, a gestão do repositório institucional, ele era compartilhado entre a CETIC e a biblioteca universitária. Mas depois de 2019, a biblioteca ficou responsável pela administração geral do repositório, a organização, hierarquização, criação de coleções, etc. E a CETIC ficou responsável com a infraestrutura computacional. Essa mudança, ela ocorreu principalmente porque é a BU, por meio dos seus funcionários, dos seus servidores, que tem maior conhecimento em relação a análise documentária e a representação descritiva e temática dos conteúdos digitais que são ali depositados. Esse também é um padrão de administração adotado pela maioria dos repositórios institucionais por todo o mundo. Uma outra pergunta frequente é o que eu posso e o que eu não posso depositar no repositório. Então, vamos lá. Primeiro, o que você pode incluir no repositório? Todo tipo de conteúdo científico. Artigos, revistas, jornais, monografias, teses, dissertações, PCCs, livros, vídeos, fotos, dados de laboratórios, softwares produzidos pela UFSC. E também o conteúdo publicado da universidade que tenha preferencialmente um cunho histórico, um cunho da sua memória, seja relacionado à sua memória. Como, por exemplo, os editais, resoluções, gravações e fotos de eventos, publicações, atas, anais, entre outras tantas possibilidades. E o que eu não posso publicar no repositório? Você não deve fazer no repositório backups. Você também não deve colocar no repositório fotos e vídeos pessoais. Você também deve evitar, de toda forma, colocar qualquer item com proteção de direitos autorais. Isso não é permitido. Você também não deve inserir no repositório qualquer tipo de conteúdo que não tenha relação contextual com a UFSC. É importante também evitar de, sim, inserir dados que sejam informações sem utilidade pública ou mesmo conteúdos efêmeros. Uma pergunta que sempre surge em relação aos conteúdos do repositório institucional da UFSC tem a ver com a questão dos direitos autorais ou das licenças aplicadas para o conteúdo ali depositado. Se ali a gente vai colocar todo o conteúdo científico e também o conteúdo de memória da nossa universidade, quais são os direitos que os usuários têm sobre esse conteúdo e também quais são os direitos que nós temos a possibilidade de fornecer quando disponibilizamos esses materiais. Bom, por padrão, o repositório institucional, ele atribui uma licença denominada CC BY-NC. É uma licença do tipo Creative Commons. A Creative Commons é uma organização que oferece instrumentos a todos, desde os criadores individuais até grandes empresas para padronizar a atribuição de autorizações de direitos de autor e também de direitos conexos aos trabalhos publicados em diferentes meios e mídias. Bom, então voltando ao repositório institucional, como eu disse, por padrão, tudo aquilo que você coloca lá dentro, ele tem a licença do tipo Creative Commons CC BY-NC. Mas o que isso significa na prática? Bom, na prática, isso significa que todos os usuários do repositório institucional, todas as pessoas que visitam o repositório institucional, elas podem copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato. elas também podem adaptar, ou seja, remixar, transformar e criar a partir do material original. Mas que todo esse processo, ele exige a atribuição. Em outras palavras, todos aqueles que copiarem, compartilharem, adaptarem, remixarem ou utilizarem esses materiais em qualquer outra forma, de qualquer outra maneira, eles precisam atribuir crédito aos seus autores e prover um link para a licença do conteúdo, indicando se houve, inclusive, mudanças ou não nesse material original. De nenhuma maneira, o licenciamento, ele permite com que os usuários entendam que a instituição apoia as iniciativas dele. Ou seja, se uma escola trazer para dentro da sala de aula um vídeo produzido pela UFSC, isso não significa que as iniciativas ou o trabalho feito ali na escola recebem o apoio da UFSC. Isso é importante ficar claro quando se fala sobre a atribuição. E também tem a característica de ser não comercial. Todos podem utilizar o material, como descrito anteriormente, mas eles não podem ter fins comerciais. Mas eu posso atribuir um outro tipo de licença para um material publicado? Sim, é permitido a adoção de outras licenças, desde que o administrador e responsável pela comunidade ou coleção do repositório institucional inclua a licença no item inserido. Se você não incluir uma licença diferente, como eu já disse, vai ficar o padrão instituído pelo repositório institucional. O administrador de cada comunidade ou coleção, ele será responsável por aprovar ou rejeitar as submissões desses itens, feitas por qualquer pessoa da comunidade universitária. O conteúdo dos itens são responsabilidades desse administrador da comunidade e coleção. Por isso, é necessário conhecer todos os detalhes do conteúdo enviado, inclusive em relação aos direitos autorais envolvidos. Para disponibilizar conteúdo cujo direito autoral não detalha, é importante solicitar o preenchimento dos termos dos responsáveis. E mais do que isso, em caso de dúvida, você pode também procurar orientações junto à Biblioteca Universitária. E para finalizar o nosso podcast, eu quero trazer para vocês algumas dicas, algumas informações complementares sobre o repositório institucional. A primeira delas é o seguinte, toda vez que você for solicitar uma coleção ou uma comunidade no repositório institucional, esteja seguro dos procedimentos, das regras referentes ao repositório. Converse, de preferência, com a equipe técnica da Biblioteca Universitária para entender se a sua demanda se adequa às exigências das regras de uso do repositório. Por exemplo, se você quiser compartilhar documentos, atas ou documentos administrativos que não tenham finalidade de memória, talvez seja apropriado você utilizar o arquivo Zufski. Se você quer compartilhar documentos entre pessoas, entre grupos de trabalho, talvez seja interessante você utilizar o pasta Zufski. Se o teu interesse é disponibilizar imagens fotográficas, fotos, você pode utilizar o sistema do Gallery da UFSC. Então, para cada tipo de interesse, há um sistema específico. E como mencionado antes, o repositório institucional não é um backup. A criação de coleções digitais no repositório institucional é um trabalho árduo. Por isso, todos os itens devem ter metadados, autor, orientandos, palavras-chave, editor, ano de publicação, enfim, todos os detalhes que são solicitados na ficha de envio de um arquivo. E quem tiver interesse ao aderir ao repositório institucional deve ter essa consciência de que é necessário fazer todo o preenchimento e disponibilizar todas as informações do conteúdo que você está publicando. Nem sempre um servidor ou professor da UFSC possui tempo necessário para esse tipo de trabalho, mas ele é necessário. A BU, ela está construindo atualmente uma política informacional para o repositório institucional. Eles têm uma equipe que trabalha num setor chamado tecnologia, conteúdos digitais e inovação. Não há servidores exclusivos para atuarem no repositório institucional, mas um dado bastante interessante informado por eles é que o repositório institucional da UFSC, hoje, atualmente, ele é o quarto repositório mais visitado do Brasil e o décimo quarto mais visitado do mundo, segundo o Ranking Web of Repositories, que é um ranking internacional dos repositórios. Por fim, eu quero agradecer a Jesmar Kingeski Barbosa, que é do setor de tecnologia, conteúdos digitais e inovação da Biblioteca Universitária da UFSC, por ter colaborado com todas as informações presentes nesse podcast e também no nosso curso. Eu espero que todas essas informações tenham sido úteis para você e a gente se vê em breve em uma outra oportunidade. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!